Mas que galerinha chata, esses xaominhos, né? Essa galerinha aqui, onde você publica sobre determinado smartphone, ele vem lá Ah, o xaominho é melhor, isso e aquilo é melhor, o xaominho é melhor, esse smartphone é melhor Eu descobri, porque eles ficam fazendo esses comentários Eu vou dizer nesse vídeo agora, mas larga o like, roda a vinheta e vamos nessa E aí galera, tudo beleza? O Ander, sou Conceição aqui do canal Meu Smartphone Mais um vídeo aqui, informativo pra vocês, porque Mais recentemente eu publiquei uma matéria lá no meu site Onde disse que a empresa DL, ela vai começar a vender oficialmente os aparelhos da Xiaomi Aqui no Brasil, inicialmente eles vão vender apenas o Redmi Note 6 Pro e o Pocophone F1 E essa notícia também fala sobre os preços que serão praticados Antes de oficializar a venda dos aparelhos aqui no Brasil Eles disseram que não iriam conseguir vender com o preço China, né? Aquele valorzinho bem em conta Que hoje você compra em muitas lojas online, no mercado livre Com preço até, de certa forma, ainda baixo Mas claro, quando você importava da China, saia ainda mais barato Mas depois que saiu essa notícia, que os preços foram divulgados aí pra galera, né? O Redmi Note 6 Pro estaria custando na loja Riccardo Eletro R$ 1.999,00 Nesse modelo aí que é vendido, né? Provavelmente de 4GB de memorabilidade, 64GB de armazenamento E o Pocophone F1, por quanto? R$ 3.100,00 Aí a galera pirou, mano A galera começou a criticar os aparelhos da Xiaomi Os preços, isso e aquilo Aí eu falei, ué, acabou Aquela coisa toda, a Xiaomi melhor, isso e aquilo Aí você vai lá em todas as comunidades, você pede sugestão sobre determinado aparelho Aí vem um Xiaomi E fala, ah, Xiaomi é melhor Redmi é melhor Mi 8 Lite é melhor Aí você fica cansado com isso, né? Todo lugar que você pede sugestão de um aparelho, você quer um aparelho Mas aí vem um cara e fala, Xiaomi é melhor isso Então, depois que surgiu essa notícia Aí a galera começou a ver os pontos fracos desses aparelhos da Xiaomi, né? Que antigamente só era elogiado Por causa dos preços, elas começaram a ver os defeitos dos aparelhos Porque antigamente eu não via ninguém criticando os aparelhos da Xiaomi Só começaram a criticar por causa dos preços agora Então, os Xiaomi, você compra barato É melhor por causa do custo-benefício Por causa do preço Ele é vendido aqui no Brasil por várias lojas online Sem compromisso A empresa não tem fabricante aqui Não vende oficialmente Não precisa contratar funcionário Não precisa pagar aluguel de departamentos, de edifícios Não precisa espalhar assistência técnica pelo Brasil É por isso que ele é vendido aqui no Brasil Por esse preço que você compra aí Porque é sem compromisso Porque se a Xiaomi fosse vender oficialmente aqui no Brasil, parceiro Esse Redmi Note 6 Pro que você compra aí Não sairia por menos de R$1500 Eu não tô falando que ele poderia custar R$1500 Ele não sairia por menos disso Porque tem tudo um custo por trás Então, para com esse negócio aí De ficar, de ser mimizinha Toda comunidade tu fica falando isso e aquilo Pois é, né Agora os aparelhos serão vendidos oficialmente aqui no Brasil Por um preço bem mais elevado Eu acredito que a galera não vai querer, né Muitos vão preferir continuar comprando sem compromisso, né Optando por importar Ou comprando pelas lojas online Que vendem por um preço razoavelmente bom Então, em resumo, é isso A galera só elogia os aparelhos da Xiaomi Porque eles compram barato E tem, de certa forma, um bom custo-benefício Eu, particularmente, não costumo utilizar O aparelho da Xiaomi como principal Porque tem alguns pontos em smartphones Que eu prezo Para tornar ele um aparelho principal mesmo Sabe? Tipo, usar até cansar Como, por exemplo, eu estava utilizando recentemente O iPhone 7 normal Eu usei por mais de um ano É o aparelho principal porque ele era a prova d'água Ele tinha alto-falante estéreo Que, mano, isso é essencial para mim E as câmeras são muito boas Principalmente para utilizar no Instagram Os aparelhos da Xiaomi Por exemplo, eu quero utilizar o Gcam Porque eu gosto de tirar fotos à noite Eu gosto de sair tirando foto de tudo Então, no aplicativo nativo Às vezes, não é o suficiente para mim Não é à toa que muita gente que tem o Mi 8 Utiliza o Gcam Para tirar fotos melhores Tudo tem uma razão por trás Os aplicativos nativos hoje É a prova mais viva da galera Que entende mais desse ramo de tecnologia Que não é o suficiente Por exemplo, eu vi o Bitec fazendo um comparativo Instalou o Gcam no Galaxy S10 Que é, mano, um aparelho muito caro Que deveria ter um software trabalhado sem comentários E ele fez um comparativo lá O Gcam saiu muito melhor que o aplicativo nativo Então, não é à toa que todo mundo está querendo instalar o Gcam Então, os aparelhos da Xiaomi A maioria para você instalar o Gcam Nas versões mais recentes Com o módulo noturno Você tem que desbloquear o Bitloader Fazer root Então, é um processo que eu não gosto de fazer Não gosto de desbloquear o Bitloader do aparelho Para fazer essas coisas É muito trabalho Eu acho que não vale a pena Porque, geralmente, eu revendo os aparelhos Então, por isso que eu não gosto de mexer muito Então, tem todos esses pontos Não é por causa disso Eu, hoje, estou utilizando o Moto G7 Plus Como o meu principal Por que eu estou utilizando ele? Porque ele tem alto-falante estéreo Eu gosto muito disso Tem uma pegada boa A bateria não é uma das melhores Mas, ainda assim, é muito melhor Que o iPhone 7 que eu tinha antes Então, eu noto logo essa diferença Consegui instalar o Gcam Sem precisar desbloquear o Bitloader Sem precisar fazer root Então, por causa do Gcam O Moto G7 Plus Está sendo uma ótima experiência para mim Esses dois pontos, né? Poder instalar o Gcam Sem precisar fazer root E o alto-falante estéreo Que são essenciais para mim Mas eu estou falando São comentários particulares meus Você provavelmente tem outro pensamento Então, você fica na sua E eu fico na minha, ok? Então, é isso, pessoal Eu queria passar essas informações aqui para vocês Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima